Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar com vocês uma história que aconteceu aqui no escritório e eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar indignados. Eu já venho fazendo algumas críticas aqui à postura de algumas pessoas que se intitulam advogados. São advogados porque têm realmente registro na ordem. Mas eu não acho que essa seja a postura de um advogado. Então, é muito difícil. Poucas vezes na minha vida eu fiz uma representação contra um advogado porque eu acho que, primeiro, eu não acho que é muito legal, apesar de eu não considerá-los meus colegas por essas posturas. Eu acho que, como meu pai dizia, quem não presta cai sozinho, deixa o cara, uma hora ele vai encontrar alguém ali. Mas esse caso, em específico, eu vou fazer uma representação não só na ordem, como uma representação criminal. E eu quero contar isso aqui para vocês, para vocês não caírem nesse golpe. O que aconteceu? Há uns três meses atrás, mais ou menos, uma pessoa entrou em contato conosco, ele é brasileiro, mas ele mora aqui nos Estados Unidos. Conheceu uma moça brasileira pela internet. Essa moça brasileira, ele pagou para ela tirar um visto de turismo. Ela tirou um visto de turismo, ele pagou a passagem, ela veio para cá, ficou aqui uns dias. Na primeira vez, eu não lembro se ela ficou oito dias. Eu lembro que ela ficou oito dias, depois ela ficou quinze dias, depois ela ficou quinze dias de novo. Ou esse oito estava no meio, foi alguma coisa assim. Ou seja, o tempo total que ela ficou com essa pessoa aqui não foi consecutivo, foi durante seis meses aí. Trinta e cinco, trinta e oito dias, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí. Ocorre que, passou um tempo, essa moça mandou uma mensagem para esse meu cliente. Ela está no Brasil. Ela mora no Brasil, ele mora aqui. Mandou uma mensagem dizendo que ela estava grávida. Isso foi o ano passado e passou o tempo e tudo mais. Ele falou, ué, mas como assim grávida, né? Eu, ok, eu quero ver o que é, eu quero fazer um teste de DNA, eu quero ver se fui eu mesmo. Porque esse meu cliente, ele fez um tratamento há um tempo atrás para um problema na próstata que ele tinha. E foram colocados algumas, alguns grãozinhos de diodo ali. E segundo o médico dele, a chance dele engravidar alguém é muito pequena. Existe, mas ela é muito pequena. Então ele queria saber isso daí. E essa mulher, a criança nasceu, ele pagou todo o pré-natal dessa criança. E ele falou, olha, depois que ela nascer, não vou, não vou ter estresse. Depois que ela nascer, a gente faz um teste de DNA antes de eu fazer o registro dela. Ok? Ok. E nisso a mulher queria vir para os Estados Unidos, né? E ele falando, não, calma, a gente nem se conheceu, a gente não teve tempo. E isso, aquilo, ela pressionando. Mas enfim, continuando a história. Passou um tempo, essa mulher, a criança já estava com três meses. Antes, ele estava mandando para o Brasil mil dólares por mês para a manutenção da criança, tá? Isso dá quase seis mil reais por mês. Fala para mim aí, você que é advogado de família, conta para mim aí. Quanto que você acha que daria uma pensão aí de seis mil reais? Quanto que você consegue uma pensão de seis mil reais por mês aí? Sem o cara ter sequer reconhecido a criança, tá? Depois, se você recebe pensão, escreve aqui também. Quanto que você recebe de pensão ou quanto que você paga de pensão, né? Se seis mil reais é um bom número ou não é um bom número aí, tá? Mas aí, o que aconteceu? Essa moça, sem falar nada com esse nosso cliente, ele nos contratou para defendê-lo aí no Brasil. Essa moça entrou com um pedido de pensão provisória. Ela entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade. Mentira, ela entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade de um outro processo. Mas ela entrou com um pedido de arbitração de pensão provisória, tá? Alimentos provisórios. Pedindo quinze mil reais por mês, dizendo que os seis mil era só para o pé natal. Que agora ela precisava de mais dinheiro. E ela entrou com esse pedido em real, dando quinze mil. E, pasmem, a juíza concedeu, sem sequer ouvir o meu cliente. O que eu acho um grande absurdo isso. Mas, enfim, aí nós colocamos a advogada do escritório lá, ela entrou, contestou, a juíza manteve. Enfim, eu juro para vocês. É muito difícil, como advogado, a gente entender como a justiça do Brasil, tantas vezes, ela é tão injusta. E aí, o que aconteceu? Três dias atrás, hoje é sexta-feira. Então, três dias atrás, nós estamos falando de terça-feira. Eu fiquei pensando nessa história. Eu falei, putz, eu estou com aquela sensação de que isso é golpe. Sabe? Porque eu já vi muita coisa na minha vida. Muita coisa. Muita coisa. E, como eu falei para vocês, o meu início de carreira foi como estagiário do Ministério Público, na área criminal. E eu sempre via muita, muita sacanagem ali, sabe? Eu via muita, muita malandragem ali. E ali é malandro mesmo. Não é malandro que se acha malandro. É malandro mesmo, tá? Então, a gente acaba pegando essa forma de atitude, dessa malandragem. A gente reconhece já, de longe, o picareta. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o nome dessa mulher e falei assim, poxa, deixa eu dar uma olhada para ver se... Porque ela tem um outro filho, né? Falei, deixa eu ver se essa mulher, de repente, aí não... Quanto que ela está recebendo de pensão para o outro filho? Porque, como esse meu cliente está nos Estados Unidos, o salário dele não é... Ele não consegue pagar mais dois mil dólares de pensão, né? Ele vai ter um impacto muito grande na vida dele. Apesar dele ser divorciado, ele não tem problema nenhum em ter filho, tá? Mesmo que seja dele, ele não tem problema nenhum em ter. Mas, né? Vamos ver o que acontece, né? Para ver se, de repente, ela... Se ela recebe ali, sei lá, 500 reais de pensão do outro filho... Opa, peraí. Por que que um filho, ela gasta 500 reais e o outro filho, ela vai gastar 15 mil? A desproporção é muito grande. Ah, mas a capacidade de pagamento de um é melhor do que o outro. Tudo bem, então vamos estudar a capacidade de pagamento de cada um e não simplesmente arbitrar 15 mil reais de pensão porque ela acha que o cara, porque trouxe ela para os Estados Unidos, tem 15 mil reais por mês para jogar para cima, né? Sem, lembra, não registrou a criança ainda, tá? Lembra disso. Aí, ok, peguei o nome da moça e fui fazer uma pesquisa no sistema judiciário do Brasil. E, geralmente, eu não procuro em um fórum, né? Ou em um estado. Eu quero ver em todos. Eu quero ver onde que está acontecendo. Pasmem, meus queridos. Pasmem. Esta moça entrou com pedido de pensão em três fóruns diferentes, em três estados diferentes, onde ela já tinha morado. E, pasmem, em três homens diferentes. Antes, um nos Estados Unidos, um em Portugal e um no Brasil. Dá para acreditar um negócio desse? Com a mesma criança, esta mulher entrou com três pedidos diferentes em três estados diferentes. Aí eu fiquei curioso. Uma coisa que me deixou muito curioso foi o fato de que em um estado era um advogado. em outros dois estados era o mesmo advogado. Com pais diferentes. Percebem aí a má fé? Percebem aí a canalice? E aí, um desses pais é o pai. Esperamos que seja, né? Esperamos que, pelo menos, ela tenha escolhido aí os três que poderiam ser dentre os outros. Não sei se houveram outros aí, mas dentre os outros eu imagino que ela escolheu os que tinham mais chance de ser o pai daquela criança, né? Ou, pelo menos, os que têm a melhor condição financeira de pedir aí. E aí, eu falo uma coisa para vocês. Quando... Por isso que eu estou questionando aqui não só a atitude do advogado, mas também a legislação brasileira, né? E os advogados de plantão aqui me corrijam, né? Ou comentem aqui, por favor, os advogados de família aqui. Esses alimentos provisórios, quando pagos, se depois ficar constatado que aquela pessoa não era pai da criança, quando que ele vai ver esse dinheiro dele de volta? Quando que ele vai receber esse dinheiro de volta? Imagina que um processo desse, obviamente, se o advogado está mal intencionado, ele vai querer prorrogar o máximo possível a decisão desse processo para ficar recebendo esses provisórios, tá? Imagina que ele pague aí, sei lá, 10 parcelas de provisórios, né? De 15 mil cada um. São 150 mil reais que essa mulher vai pôr no bolso. Sabe Deus quanto que esse advogado aí está recebendo também, né? São 150 mil reais que ela está colocando no bolso. Quando que o meu cliente veria esses 150 mil de novo? É muito complicado. Infelizmente, a legislação no Brasil ela é muito complicada. Aí você me diz, não, mas aí a culpa é da juíza. De certa forma, não, né? Sim, porque a juíza poderia ter arbitrado aí um provisório bem menor, bem mais baixo, né? Bem mais baixo mesmo. E falado, olha, vamos ver o processo aqui, vamos vendo aqui. Qualquer coisa, ele paga depois a diferença aqui. Mas nós vamos vendo o processo aqui. Nenhuma criança precisa de 15 mil reais para sobreviver de jeito nenhum. Ainda mais se não tem nem sequer um registro dessa criança, tá? Eu não tive cópia do processo. Eu, nós acabamos, nós estamos entrando nesse exato momento. Ele entrou em contato com a gente já faz um tempo, mas isso virou processo agora recente. Então eu nem li ainda o processo para ver o que essa mulher alegou. Só estou trazendo aqui para vocês a informação porque eu fiquei realmente muito revoltado porque é o tipo da coisa que, infelizmente, a legislação brasileira permite, como muitas outras sujeiras, tá? Ela permite, ela dá, a legislação brasileira, ela dá oportunidade ao picareta. Ela dá oportunidade ao canalha. Ela dá oportunidade ao sujo. E depois, quando percebe que aquilo ali foi picaretagem, como é que você vai receber esse dinheiro que você pagou de volta? Não recebe mais. Ah, mas aí eu vou entrar com o processo e vou alegar enriquecimento ilícito, apropriação em débita, estelionato e o caramba que for. Vai continuar sem receber o seu dinheiro de volta, querido. Esse é o grande problema. E aí a gente vê que a injustiça faz o país do futuro chegar no futuro que nunca chega. Esse é o grande problema do Brasil. Nós temos aí um legislativo que é péssimo, totalmente comprometido e totalmente sujo, que vende propostas que não chega a lugar nenhum, é só para ganhar voto. As pessoas continuam apaixonadas por políticos ao invés de cobrar realmente o que a sociedade precisa, o que nós precisamos de verdade, continua no radicalismo de ah, para não ganhar um eu vou votar no outro que é um lixo. Porra, não vota em ninguém nem no lixo e nem no não lixo. Você votando nessas pessoas, alguns falam não, mas é melhor do que o outro ganhar. eu tenho uma opinião diferente, porque eu acho que se você vota num que é lixo só para evitar que o outro que também é lixo seja eleito, você está dizendo ao partido que aquele lixo tem força política e aquele lixo vai continuar muito tempo. Então eu prefiro de repente um outro lixo ganhar, porque o lixo vai ganhar de qualquer jeito, então eu prefiro que um outro lixo ganhe para ver se um partido que aquele que eu acredito que realmente tem a minha ideologia, a minha filosofia, se ele toma vergonha na cara e põe alguém que realmente presta, porque senão ele não vai ganhar nada. E se ele não ganha nada, o que acontece? Cai a verba partidária, cai o anúncio do tempo de televisão, o tempo de rádio, tudo mais, o partido começa a ir para o buraco. E aí ele fala, não, peraí, a gente precisa botar a gente legal aqui. Se a gente não botar ninguém legal aqui, não vamos ter mais eleitor. Enquanto a gente continuar concordando com lixos para que outro lixo não ganhe, nós não vamos ter ninguém decente no mundo. É o preço que a gente tem que pagar, essa é a realidade. se você quer realmente mudar as coisas, você precisa cortar na carne. Para cortar na carne, você tem que ter coragem de falar assim, eu não vou votar em picareta, eu não vou votar em lixo, eu não vou votar em quem não me representa. Porque se colocar, eu não vou votar. Ah, mas vai eleger o outro. Vai eleger o outro. É o preço que tem que cortar na carne para o partido tomar vergonha na cara e as pessoas se entenderem que precisa ter uma mudança. Porque se não houver essa mudança, nós vamos cada vez mais para dentro do buraco. E hoje o Brasil já chegou no fundo do buraco e agora está jogando papo para as pessoas cavarem mais para fundo aí no buraco. É um absurdo. Grande abraço, deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de situação. Fiquem com Deus. Obrigado.